E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fizemos aqui o caixa eletrônico ontem, né? Então hoje a gente vai para o campeonato de xadrez Descubra em qual posição cada jogador ficou no campeonato de xadrez Vocês sabem jogar xadrez? Sou muito ruim, eu sei jogar, mas eu sou muito ruim no xadrez Aí me falem aí se vocês sabem, deixem aí abaixo nos comentários Se vocês sabem jogar xadrez, o que vocês acham Já participaram de algum campeonato de xadrez? Eu não, só de cubo mágico mesmo Bom, quatro jogadores participaram de um campeonato de xadrez Descubra seguindo as dicas a idade deles e em qual posição cada um ficou Temos aqui os jogadores Bernardo, Douglas, Tales e Vitor Eles têm 10, 11, 12, 13 anos, não nessa ordem E eles podem ter ficado em primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados Vamos lá as dicas, as pistas, né? Douglas é um ano mais novo do que o jogador que ficou no primeiro lugar Então o jogador que ficou no primeiro lugar não pode ser o mais novo E o Douglas não pode ser o mais... é um ano mais novo? O Douglas não pode ser o mais velho O Douglas não pode ser o mais velho Tá bom Bernardo é mais velho do que o jogador que foi campeão Então o primeiro lugar já não pode ser mais velho O Bernardo não pode ser o mais novo Então a gente já tá afunilando aqui, ó O primeiro pode ter 11 ou 12 anos Douglas ficou na terceira posição Douglas ficou em terceiro O jogador que ficou na segunda posição é um ano mais velho do que o Tales Quem ficou em segundo não é o mais novo E o Tales não é o mais velho Bernardo é mais velho, opa Vitor foi vice Ô Vitor Bateu na trave, hein, Vitor Então Vitor foi vice campeão, muito bem Ai, ai, vamos lá Douglas é um ano mais novo do que o jogador que ficou em primeiro O jogador que ficou em primeiro só pode ter 11 ou 12 E o Douglas, que ficou em terceiro, é um ano mais novo O Douglas pode ter 10 anos Pode Ele pode Então a gente ainda não sabe isso aqui Deixa aqui mais um pouquinho Bernardo é mais velho que quem foi campeão Bernardo é mais velho Do que quem foi campeão Quem foi campeão Pode ter 11 ou 12 anos Então o Bernardo pode ter 12 ou 13 É isso? Então o Bernardo não foi campeão Só pode ter sido quarto Beleza Então quem foi campeão foi o Thales É, só o que sobrou aqui O Thales não pode ter 13 anos Legal O Douglas, que ficou em terceiro Também não pode ter 13 anos Então o terceiro não pode ter 13 O Bernardo ficou em quarto Ó, peraí, vamos lá Bernardo é mais velho do que o jogador que foi campeão Isso a gente já constatou então O jogador que ficou na segunda posição É um ano mais velho do que o Thales O Thales que ficou em primeiro O jogador que ficou na segunda posição O Vitor O Vitor que ficou em segundo Ele pode ter 13 anos Como pode ter 12 também Tô pensando aqui Douglas é um ano mais velho do que quem foi campeão Tá E o jogador que ficou na segunda posição É mais velho do que o Thales Então o Thales que ganhou Só pode ter 11 anos E os outros dois são mais velhos do que eles Tá Então o Thales tem 11 O Douglas O Douglas tem 12 O Douglas com em terceiro tem 12 anos O Thales tem 11 Cadê? O Douglas tem 12 Sobrou que o Bernardo tem 13 E o Vitor tem 10 É isso? 10 anos O Vitor ficou em segundo aqui O Vitor ficou em segundo com 10 anos E O Opa Tá errado isso aqui Já não vai bater Quer ver que não vai bater? Ah, não vai bater Tá vendo? Confira a sua resposta Pois há algo errado nela Não Volta 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 Não constatamos Não constatamos Tirei tudo aqui Vamos começar do zero Só pra ter certeza De que a gente não vai fazer Errado Então o Vitor foi vice A gente já concluiu que o Vitor foi vice E que o Douglas ficou em terceiro Já concluímos que o Douglas ficou em terceiro também A gente só pode ter que o Bernardo é o quarto E que o Thales é o primeiro Não tá? Então tá bom O Bernardo é mais velho do que quem foi campeão O Bernardo então não pode ser o mais novo Ele pode ser o mais velho Douglas é um ano mais novo Do que quem ficou em primeiro lugar Ah, o Douglas é um ano mais novo Então o Douglas tem 10 anos O Douglas que ficou em terceiro tem 10 anos Porque a gente tinha falado lá Que quem ganhou tem 11 Quem ganhou foi o Thales O Thales tem 11 O Douglas tem 10 Ah, muito bem Então tá bom O Douglas tá Bernardo é mais velho do que quem foi campeão E quem ficou em segundo É um ano mais velho Então o Douglas Já deu errado de novo O Douglas tem 10 anos Ah não, mas é o Bernardo Seu burro O Bernardo é mais velho Que ficou Ele ficou em quarto É isso, né O mais velho ficou em quarto E quem ficou em segundo É um ano mais velho Que quem ficou em primeiro Muito bem Que foi o Victor Que ficou em segundo Vamos ver Ah, é isso mesmo Então em 5 minutos e 42 A gente conseguiu concluir mais um Desafio de lógica O campeonato de xadrez O Bernardo ficou em quarto Com 13 anos Ah, vamos lá O Thales com 11 anos Ficou em primeiro Molequinho crânio, hein O Victor com 12 Ficou em segundo Em terceiro ficou o Douglas com 10 Em quarto com 13 anos O Bernardo mais velho Ficou em último Puxa vida, viu É que ele tem outras coisas Já com essa idade Ele já tem outras coisas Pra pensar na vida Do que um campeonato de xadrez Não é verdade? Ah, comentários horríveis Bom É isso aí então, pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De desafio de lógica E a gente se vê amanhã Com mais um desafio de lógica Tá bom? Abraça